A gente almoçou já, aí agora a gente achou a aqua alta, livraria aqua alta, é um dos pontos da cidade, tem uma escada de livro ali, que todo mundo faz fila para tirar fotos, eu não sei porque eu estou na fila, eu não vou tirar fotos, eu só quero filmar. Mas você sobe lá e senta igual aquela menina lá. Não vou falar nada. Você quer ir lá? Você quer ir lá? Vou lá e ver. Eu posso ir lá? Eu posso ir lá? Obrigado. Sim, senhor. Você pode ir lá? Ele não tem uma foto daquela parte. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Um espectro dela varia. Abre ele aqui. Tem desenhos? Deve ter, é. Você achou um livro de arte das trevas? A gente vai comprar pra Hogwarts O professor vai pedir Ó, aqui eles ensinam Que tem um ser Que faz você dormir de noite Quando você está sem sono Faz você dormir quando você está sem sono Tem gente porrada Faz dor? É Sorry Tem uma parede de livros Vamos lá no gondola que está Porque se você puder ir ao mesmo lugar Não é que isso é econômico Se entra e sai do mesmo lugar Olha aqui, velho Tanto de rato com aza Tem uma saída E aqui é o nosso escravo Onde demonstriam o quadro de 2019 Não sei Entendeu o que estou perguntando? Sim, sim, mas não sei Porque existia uma variante Que não era a cor alta Porque eu não tinha a cor alta Ou talvez era Porque talvez seja a região, né Ou a rua Não sei lá Mas o negócio faz sentido? Não, não faz Então não é Se não faz sentido, não é Mas é isso, bora Legal Muito bonito 5 por 5 estars Não sei se eu falei Mas a gente almoçou agora um pouco ali A gente foi na livraria A cor alta E... Enfim Esse é o hospital civil de Veneza Aí ali está os canais ali As gondolas E caso você se pergunte Como é que funciona a ambulância Eu imagino que seja por ali Não faço ideia Mas talvez deve ser pela água Deve ser um barquinho de ambulância Porque não tem Não chega carro aqui É... Eu acho que não chega Porque as ruas pra cá São todas apertadas Não tem rampa pra Pra passar em cima do rio É só escadaria Então não chega carro aqui Então tem que ser por água Mostra a estrutura Daqui desse lado É complexo Tá tendo uma obra pro lado de cá Tem a igreja do lado É, a igreja aqui E... Lá tem um imperador É, tem um imperador que eu... Não sei quem é Se é imperador ou não Mas é um soldado Enfim, é... Essa região do hospital aqui É... Um chá de gracinha hoje É... A quinta série tá complicada aqui hoje Tá marcando a presença aqui É, olha as ambulâncias ali, ó Aqueles barquinhos amarelos aqui, ó Tem um símbolo de cruz ali, ó Tá escrito ambulância Eu disse? Sabia que dava certo? As ambulâncias são barquinhos É... Enfim A cidade foi numa época Que não tinha carro, né? Então... Ficou conveniente pra eles Manter isso até hoje Porque não tem o que fazer A respeito disso É... Mas enfim A gente vai andar mais um pouco aqui Tamo indo pro... Pra onde, tá vendo? É... Ah, é pra rua mais... A rua mais estreita aqui do... Da cidade 53 centímetros de largo É Então, a gente vai achar lá Só pra ver como é que é mesmo E... Nada muito além disso Depois Isso aqui é grátis pra entrar? É Tão fazendo só coisas grátis hoje E tem música ao vivo aqui O lugar que tá acontecendo Não, deve ser dentro de algum lugar É Talvez seja Mas enfim Chegando lá Eu Mostro Eu me filmo Eu me filmo Eu Não, eu me filmo É Esse aqui É a rua mais estreita De... Veneza Ela tem 53 centímetros Eu vou te encher de porrada Sério Eu vou te encher de porrada Rapaz do céu Eu não posso aqui não Pega os dois homens Pega os dois homens Pega os dois homens Vou passar de lado Eu acho que a mochila pega também Vai, vai Olha Em cima Tem janela A rua mais estreita De Veneza Tem janela Esse aqui deve ser um dos corpos Esse aqui tá com cara de lugar De local de... De espaço De espaço Ou recepção... Recepitação de drogas E apesar de ser extremamente suja Essa água tem uma cor bonita Ainda bem que a gente já tá, né? É Curioso, né? Rapaz, estreita pra caramba Ah, pega, tá pegando Ah, os cotovelos Não, mas... Pega De espaço Não, não, não Ah, levarei escuro É É Esse é um ponto de vista Muito importante de Veneza É A rua mais estreita Os caras ali só passa a pessoa mesmo Nem bicicleta Nem carga Também não tem pra onde Tem só duas portas ali Que eu não sei o que deve ser Mas Se alguém precisa entrar Naquelas portas Carregando alguma coisa Tá lascada Pô, será que a Amazon Tem algum serviço de entrega Nos riozinhos daqui? Deve ter, né? Ah, mas eu acho que eles devem Deixar pro... Pros carteiro local? Sim Faz o serviço de distribuição aqui Ah Às vezes devem carregar algum barco Chegar e depois ir É, aqui não entra nem bicicleta, tá? Talvez seja dividido por região, né? Tipo, um lado Não faço ideia, cara É, a gente tá na estação aqui agora Chegamos aqui É Vamos finalizar o rolê aqui agora Já são 12h30 Ainda são 12h30 É, foi bem rapidinho Chegamos aqui bem cedo até Então, deu pra fazer o que a gente queria E... Cara, Veneza é legal Bastante coisa que dá pra fazer sem pagar Foi bem barato o rolê, na verdade É... Trevisa Veneza Veneza é uma ilha Então você precisa vir pra cá de... Tem que ter uma ponte pra você passar O que é o mais barato Acho que foi vim de trem mesmo A gente deixou o carro ali na... Na outra parte de Veneza Que é no continente mesmo É... Foi um euro e pouquinho Pra pegar o trem Então, bem barato É... E falando em preço, cara Veneza é uma cidade barata É... Comprei algumas lembrancinhas No souvenir Algumas coisas nos shoppings ali Paguei bem barato Londres foi muito mais caro Eu achei E... Enfim, a cidade é bem legal Se for estar aqui perto Vem pra cá Vale a pena Não tem muita coisa assim pra... Por exemplo, é... Não tem muito lugar pra conhecer, tá? Tem bastante... Tem vários lugares conhecidos Mas não são tantos assim É... Eu achei que em Londres Esteve bem mais Mas... Em um dia você faz bastante coisa Então... Se for vir pra cá Aproveita, é legal É... Mas enfim Estamos indo embora agora É... A gente vai ali pra... Treviso Aproveitar que tá meio cedo ainda A gente vai passar lá É... Dá uma olhada também Não fazer muita coisa E... Bom, é isso Esse foi o rolê nosso aqui em Treviso O Juliano tá vendo O aplicativo do celular aí pra gente pegar um... Escolher um próximo horário de trem pra voltar E... Enfim Valeu É... A gente vai pra Treviso Mas... Uma pequena mudança de planos A gente vai pra praia É... Pena areia Com o tempo que eu não fazia isso Mas assim... A ideia é dar um pouquinho Que ideia aqui agora Até o sol baixado de verdade E... É isso E tá frio Não vou tirar a blusa Mas eu vou... A gente vai passar aqui A gente vai passar aqui É o que eu estou usando da... Barraquinha Mas como é fora de temporada Ah... E tem esse barranco de areia que normalmente não é afim O que será que é esse barranco de areia? Acho que é por causa dos níveis de maré Que sobe Não sei Porque o cara em Veneza tá falando Que no inverno Tem um... Umas mudanças no nível da maré Que sobe até alguns pontos Sabe? E... Essa praia aqui é praia de areia Não é muito padrão aqui não Desses lados do globo Mas enfim Deve ser natural Não sei Não faço ideia E tá bem frio, viu? A areia tá bem gelada Acho que eu vou me arrepender de fazer isso Cara, essa areia tá gelada, hein? Uhum Eu quero sentir como tá água Olha que bonito E o legal é que parece que não tem fim, tá ligado? Olha aí É Que tá assim, ó Nossa, que louco É água calinha Tipo assim Eu imagino que... Cara, é aí que dá hora Que água é gelada Quer entrar? Pegue uma bermuda lá Entra Cara, que massa Parece que tipo Termina ali, tá ligado? É, a terra plana não tava certa A terra plana tava certa ali É, a GoPro pega um pouco Você não via o final da água Com o céu Nem é Agora corta com o vale chorar de frio É, viu? Dói, cara Eu entrei ele Eu me arrependi Doeu o meu pé Mas você reparou que a dor Quando você sai Você sente Você sente a temperatura Voltando e passa? Não, não reparei isso não É, nem me passou Faz de novo Não, aham Vou fazer, aham Vou fazer Manda um pix pra mim De Milão lá Eu faço Não, não reparei isso não Não, não reparei isso não É, mudança de planos Tá muito frio A gente ia dar uma andada Aqui na água Na areia Mas impossível Tá absolutamente gelada Essa água É Joga aqui mais um pouco O sol tá se pondo Ali já E Eu tô na sombra, né? Aí Vamos ver se funciona O negócio aí Vai Se você ficar preso Eu não vou te salvar não Nem eu É, a gente tava gravando No slow motion dele Fazendo umas Espirueta aqui É Cara, esse lugar aqui é legal Eu fico imaginando Um dia de calor mesmo Que deve ser bem mais legal Do que hoje Que tá frio pra caramba Mas é Enfim A ideia é que é só esperar Os sols por meses Antes de ir pra casa E hoje Vou descansar hoje Sem condição Ontem foi um dia muito cansativo Dormi tarde Acordei seis horas hoje Andei um monte Se eu continuar muito mais Eu vou desmaiar Em algum momento E Só o hospital depois Enfim Essa é a praia de Azulo É No calor É uma praia bem famosa É bem legal aqui Só que não tá calor A gente quis vir só pra matar o tempo mesmo O mais abestado Ele vai ser ator Funciona É verdade A teoria Ela já era Pra Como se disse Verdadeira Fala que você ficar fazendo assim Você vai afundando Caraca É Sim, a gente vai ficar mais um pouco por aqui Depois a gente vai embora já E Cara, sem rolê pra hoje de noite Quero descansar Fazer nada um pouco E amanhã cedo é Tem que entrar no porto Se não me engano Nove e meia Então Não Sete Meia Meu voo sai as nove e meia Então Chegar lá pelo menos Sete e meia E sair daqui Seis horas E pouco de novo Acordar cedo pra caramba Amanhã E Enfim Vou de volta pra Burmuth Amanhã domingo Volto pra lá Pra Inglaterra Espero não ter nenhuma novidade Com o passaporte Pra entrar de novo lá É Enfim Nunca se sabe se O pessoal não gosta de brasileiro Tá É Quando eu cheguei aqui Chegou um Um outro voo da Air Arábia Cara Entrou o avião Todos os passageiros do avião De boa na imigração Só deu o passaporte Carimbou e entrou Aí chega no meu que é brasileiro O pessoal Faz um monte de pergunta Pede pra confirmar os tickets De saída do país Quantos dias vai ser Onde você vai ficar O que você vai fazer Fica fazendo cara feia É Não sei As experiências que eu tive Com a imigração Sendo brasileiro Não é boa O brasileiro não é muito bem visto Mas enfim Amanhã passarei a imigração De novo ali na Inglaterra Espero não ter novidade Espero não ter Porque eu acho que eu posso ter Mas enfim É Meu voo de volta É pra outro sábado Então Tem que ficar ali pelo menos Mais cinco dias Seis dias Pra juntar minhas malas Arrumar as coisas Enfim E cara Depois disso É ir pra casa É se despedir da Bruna Aqui do Rodrigo Dos lugares Dos amigos deles Que a gente acabei Convivendo um pouco Durante esse tempo E Enfim Quatro meses que se passou Louco pra caramba Experiência muito massa Cara Vim aqui na Itália agora Os dois, três dias Que eu vim É legal É legal pra caramba E Enfim Enfim Amanhã eu tô de volta lá Despedida e Brasil Mas eu vou gravar mais coisas Esse não vai ser o último vídeo não Antes do vídeo de De eu partindo daqui É Enfim Valeu por ter ficado até aqui Até logo Eu vou gravar mais 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 Eu vou gravar mais